Como comunicar mau hálito sem a outra pessoa te cancelar? Você já comunicou alguém com o hálito da outra pessoa estava ruim? Já comentou com outros, nossa, não dou conta de ficar perto dela, não quero namorar esse fulano não, porque o hálito dele é muito ruim. Você já evitou estar perto porque sentia qualidade muito alterada e isso te incomodava? Então fica aí comigo nesse vídeo, desde agora até o final eu vou te dar dicas bem preciosas, tá? E eu vou começar contando a última vez que eu comuniquei para uma pessoa que é do meu convívio que o hálito dela estava alterado. Bom, a primeira vez eu senti, eu senti e fiquei esperando, por quê? Outra situação, porque às vezes pode ser que a gente tenha mau hálito que ele não seja constante, ele pode ser transitório, que acontece uma vez na vida, intermitente, que acontece um pouco mais frequente, mas de vez em quando por alguma outra situação, e ele pode ser aquele mau hálito que está vindo bem constante, bem contínuo. E na primeira vez eu não senti, na segunda vez eu senti, né? Mais passado, acho que aproximadamente uma semana. E eu, como já tenho proximidade com essa pessoa, eu falei para ela, olha, senti esses dias e estou sentindo agora. Eu estava sabendo que a pessoa estava passando por um processo de tratamento, de saúde, e até imaginei, será que é isso? Será que está tendo alguma dificuldade de limpeza dos dentes? Será que tem alguma doença bucal, né? E falei para ela, como é que está a questão do seu medicamento? Você está sentindo que está frequente? A sua esposa já se queixou? Outra pessoa já se queixou? Porque é a segunda vez que eu percebo. Ah, não sei. Olha, tipo assim, a pessoa ficou, achou bom que eu contei, né? Porque aí depois disso nunca mais eu senti, e eu tenho bastante proximidade com essa pessoa, então nunca mais observei. É claro que ela pode apresentar em outras situações, além daquelas que a gente está juntos, mas a gente, todo e qualquer ser humano pode apresentar o hálito alterado, inclusive eu. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se você avisar de uma forma que seja delicada, tomar cuidado para quando você estiver sós com a pessoa, de você falar da seguinte maneira. Olha, eu tenho sentido que o seu hálito vem alterando, eu inclusive já escutei em um vídeo, né? Eu estava procurando ajuda para te ajudar, estava pesquisando sobre isso, e normalmente o mau hálito vem da boca de alguma alteração, alguma desordem que você tenha. É claro, pode ser do sistema também, pode ser por um processo gástrico, mas não é muito comum. Pode ser porque você tem outro problema em qualquer parte do seu corpo, das suas narinas, de qualquer parte que for, mas tem que buscar ajuda, porque já é a segunda, terceira, sei lá, você vê quantas vezes você já sentiu até você ter coragem de comunicar. E como eu gosto muito de você, eu estou te avisando, para a gente, de repente, se você quiser, eu busco ajuda com você, né? Te ajuda a pesquisar mais sobre isso, quem vai poder te atender. Então a gente sabe que mau hálito é uma situação difícil, que é constrangedora, que as pessoas ficam embaraçadas na hora de comunicar essa situação. A pessoa que recebe também, ela se sente assim, às vezes diminuída, fica entristecida. Quem que gostaria de falar, de receber esse comunicado? Ninguém, 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 isso eu tenho certeza. Mas se eu estou passando por aquilo, eu preciso de tratar aquilo. E sendo assim, eu conto que aqui no meu consultório hoje, por exemplo, a minha secretária me conta, olha, quem agendou foi o marido, quem agendou foi a esposa, foi a mãe, foi uma pessoa próxima, ajudou a buscar essa ajuda. Por quê? Normalmente quando a gente tem mau hálito, a gente mesmo não sente. É preciso que outra pessoa conte para a gente que a qualidade do nosso arte não está boa. E se a qualidade não está boa e ela está frequente, é só com a ajuda que a gente vai resolver. Não adianta ficar tentando em casa chás milagrosos, às vezes bochechos, por quê? Normalmente essas coisas do tipo chicletes, balas, elas são medidas que as pessoas tomam como mascaradoras, são tentativas. É claro, todo mundo, hora ou outra, vai buscar um autotratamento. Até eu, qualquer profissional de saúde. Mas a gente tem que tomar cuidado, por quê? A questão do hálito não é que é uma doença muito, não é doença para começar, mas não é uma doença muito séria de outras coisas, porque senão você já estaria no consultório lá do seu dentista, do seu cirurgião dentista. A questão é que quando a gente convive com outra pessoa, normalmente a gente fica de pertinho. E quando eu fico de pertinho, quer seja essa distância da proximidade, uma distância muito íntima, ou quer esteja muito mais distante, ou mais ainda, isso aí a gente, às vezes conversando, ou até mesmo conversando e respirando, a outra pessoa consegue sentir a qualidade do hálito alterada. Então é por isso que a gente precisa de ajuda, é para a gente conversar sem insegurança, sem que o outro esteja realmente desconfortável em sentir a qualidade do seu hálito comprometida. Porque afinal de contas, a gente não gosta de cheiro de lixo, de gás, de coisas com cheiro de... Ruins, coisas com cheiros ruins, desagradáveis. A gente quer sentir um cheiro de um perfume, de um carro limpo, de uma casa limpa, um cheiro de um produto novo, um cheiro de chuva, é esse o odor que a gente gosta de sentir. Então ninguém realmente quer ter o hálito comprometido, acredito eu. E sempre tem tratamento, não existe halitose que não tenha tratamento, a menos que seja mau hálito, vindo de alguma alteração sistêmica muito intensa, que a pessoa realmente já não esteja na fase que a gente chama de paliativa. Do contrário, a halitose, que é mais comum a halitose bucal, a gente consegue sim fazer um excelente diagnóstico, um maravilhoso tratamento, um ótimo controle, quer seja ele a cada três meses, seis, quatro. Quem define isso é o cirurgião dentista que te acompanha para esse diagnóstico e tratamento, tá bom? Então ajude o seu amigo. Se ficou alguma dúvida sobre essa questão do aviso, deixe seu comentário aqui, olha aqui no meu canal, tem um monte de outros vídeos que eu abordo o tema halitose, doenças bucais, saúde bucal em geral. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e não deixe de se inscrever no meu canal. Um beijo grande e até a próxima! Um beijo grande e até a próxima!